Olá pessoal, eu estou com tudo pronto aqui para mais uma mentoria aqui da Academia AceleraXport e você que tem vontade de desenvolver sua carreira no comércio exterior pode ter acesso a todo o nosso conteúdo, a tudo que a gente vive de experiência porque aqui na Academia AceleraXport nós atuamos com o comércio exterior há muitos anos são três décadas de serviços prestados no comércio exterior e queremos entregar isso para você aqui temos cursos voltados à exportação, à importação e você que está no Brasil ou ao redor do mundo o aluno, o mentorado que vamos ajudar daqui a pouco vive na Bélgica você também pode, entre em contato através do e-mail contato.com www.acceleraXport.com e nós vamos te ajudar a se desenvolver no comércio exterior Então meu caro Stefano, bem-vindo à primeira mentoria da Academia AceleraXport eu espero que você aproveite bastante e nesse primeiro modo nós vamos falar sobre as competências que você deve desenvolver para ter sucesso também vamos te ensinar como definir o teu nicho de mercado e o desenvolvimento de clientes e fornecedores para você ter sucesso tá bom? Então vamos começar agora Bom pessoal, acabei de terminar mais uma mentoria aqui com o Stefano que vive na Bélgica e quer atuar no comércio exterior que está contando com o nosso apoio fique você convidado também a entrar em contato conosco através do e-mail contato.acceleraXport.com seja você que está em qualquer lugar do mundo e acompanhe o canal AceleraXport venha fazer uma mentoria conosco também e se desenvolver existem muitas oportunidades e nós estamos aqui prontos para te ajudar eu fico por aqui e te encontro em breve em uma das mentorias da Academia AceleraXport um abraço e sucesso a todos